Hoje, vou responder o conselho júdico, que é as mensagens que a galera manda pelo Instagram. Quem é apoiador do canal do PicPay, manda antes, tem prioridade na leitura. Quem não é, é lido depois. Ultimamente, tem dado pra ler todo mundo, mas a prioridade é sempre de quem é apoiador do canal. Algumas perguntas são bem repetitivas. As mesmas que fizeram no mês passado, estão fazendo agora também. Eu tô cortando tudo, galera. Se quiser, vai lá no YouTube, assiste o conselho júdico do mês passado, sacou? E vai lá ver o que eu falei. Porque não dá pra ficar repetindo a mesma coisa todo mês. Só teve umas posturas agora... Caraca, eu já não tenho muito cabelo, já não sou bonito. O headset não favorece. Teve umas perguntas esse mês que foram um pouco mais agressivas, cara. E eu não acho isso maneiro. Eu não acho isso maneiro. Eu acho que a galera tá perdendo a mão com relação a reclamar, correr atrás. Eu sempre disse isso. Corra atrás. Reclame. Enche o saco. Mas eu acho que tem algumas coisas sendo feitas aí erradas. Sacou? Que a gente vai conversar sobre isso aqui. Bem, vamos começar aqui. Murilão Golo, que tá sempre fortalecendo. Ih, a pergunta dele inicial já é essa, né? Maracaibo e a qualidade dos jogos nacionais. Está ruim? Tem que reclamar? Ou é muito mimimi? Cara, o Murilo fez essa pergunta. Aí depois, o Flávio Malu fez. Você acha que existe exagero nas reclamações sobre a qualidade dos componentes do Maracaibo? Já vou responder as duas aqui. Eu vi alguns problemas de produção do Maracaibo. E acho que a galera tem que reclamar. Ó, tá maneiro e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu posso falar pra vocês que tá me deixando muito puto. Que não tá me deixando assim, tipo assim, eu vou ficar do lado de quem tá reclamando. Sacou? E não significa que eu vou ficar do lado da editora. Né? Tem gente, cara, que eu acho que não tá torcendo pro jogo vir bom. Tá torcendo pra vir ruim. Pra poder reclamar e aparecer um pouquinho na internet. E por que que eu falo isso? Porque eu sou de um tempo que, quando tinha algum problema com o produto, a gente procurava o responsável pelo produto pra resolver. Se o responsável pelo produto não resolvesse, aí sim a gente corria atrás de um meio de comunicação pra esculachar, esculhambar a parada. Pra mim tem uma galera que vê o problema, reclama, aí depois vai falar com a editora. Aí eu só não acho maneiro. Aí eu não acho maneiro mesmo, cara. Eu não acho maneiro. Sério. Parece que a galera fica no tesão. Ai, vai chegar o jogo, vai chegar o jogo, eu vou abrir. Ah, tomara que tem alguma coisa errada. Ih, tá errada. Aí vai tirar foto e bota na internet. Ele quer ser o primeiro cara a reclamar que o jogo veio com defeito. Essa é a pegada que eu tô sentindo, galera. Essa é a pegada que eu tô sentindo. No último Conselhos Lúdicos, Não sei se foi no último Conselhos Lúdicos ou foi num programa que eu gravei com o Renato e com o Fel. Que a gente tava conversando e eu tava falando Galera, vocês estão batendo de maneira errada. Tem que bater. Mas vocês não estão batendo corretamente, cara. Tá todo mundo querendo brigar, dando soco de olho fechado, tá nem vendo, quer sair socando. Ninguém tá estudando pra dar uma porrada bem dada. Sacou? Parece que ninguém tá pronto pra lutar por algo melhor. Eu só quero encher o saco. Eu quero ser o primeiro a reclamar. Você que tá no chat, você trocaria o primeiro a se reclamar por ser o primeiro a ter um problema resolvido com a editora? Ó, o Rodrigo Gianni botou aí no chat, ó. Primeiro posta no Ludopidia, no Instagram, no Facebook e depois vai falar com a editora. Eu não acho isso maneiro. Quando eu vejo uma situação dessa, pra mim, a pessoa quer mais aparecer do que resolver o problema. Se você tem um problema no seu jogo, você reclama com a editora, aí a editora vira e fala, pô, demorou. Vamos resolver o seu problema. Me dá o seu endereço que eu vou mandar pra você. Tu vai ter o teu problema resolvido, teu jogo funcionando. Mas não, o maluco quer tirar a foto, esculhambar na rede social pra depois resolver o problema. Na boa, galera, na boa. A gente tem que lutar. A gente tem que correr atrás pra resolver os problemas. Mas a gente não vai resolver os problemas não sabendo brigar. Não sabendo lutar pra melhorar o nosso problema. É pra gente ter jogos de melhor qualidade. Tem uma outra pergunta aqui. Foi uma das últimas perguntas que fizeram. E o texto do cara, maluco, foi meio pesado. Eu vou ler o texto do cara na íntegra lá na frente e vou falar o que eu penso. Eu vou falar o que eu penso. O cara chegar, entender de boa, levar na boa, ser feliz. O Brasil está preparado pra produzir board games com alta qualidade e bom preço? Não, não está preparado. Fazer caixa no Brasil é complicado, sacou? E bom preço, está longe de ter bom preço. Hoje a única coisa que você faz bem no Brasil, tranquilo, são cartas. Vai fazer um jogo de cartas? Santo dedo. Quem fez essa pergunta foi o Rodrigo Giani. Rodrigo Giani que está aqui, pô. Foi tu que fez a pergunta aí, mano. O Victor Martins mandou. Salve, Fabrício. Salve. O que classifica um Wargame e quais você indicaria? Wargame é todo jogo que tenha conflito. Existem vários. Existem os tabletop, que você tem maquete na mesa e joga com miniaturas e tal. Tem aquele que é um tabuleirozão, que é um hexágono. Você tem as fichas que vão movendo. Só que o que caracteriza é o conflito entre as pessoas. Isso já é um Wargame. Tranquilo? E o que eu indicaria? Eu indicaria, com disposição para você comprar por aqui, o Rising Sun, que é um jogo de conflito ali, de guerrazinha entre a galera. Blood Rage também tem. Esses aí. Procura por jogos de guerra no Ludopedia, que ele te lista um monte. Aí você acaba vendo o que está sendo vendido no Brasil e qual é a média de preço entre eles. Quais são as características mais importantes que um BG deve ter para curti-lo? Cara, isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu sou um cara que eu gosto muito de imersão no tema. Quando eu tenho um jogo de tabuleiro que me coloca dentro do jogo, dentro do tema, eu entro no mundinho, eu gosto absurdamente. Mas eu tenho uma galera que não quer, que é com a mecânica X, com a mecânica Y, com pouca interação, mas com mais opções de ações para poderem ser feitas. Isso vai de cada um. Mas para mim, para o Fabrício, é ter uma imersão maneira no tema. Eu poderia entrar forte no mundinho. É o que eu mais curto. Caraca, essa aqui é muito maneira, hein? Essa nunca perguntaram, mano. Já tem mais de um ano aí de conselhos lúdicos. Um ano não. Quase dois anos de conselhos lúdicos. E nunca fizeram essa pergunta. Qual jogo você gostaria que na capa estivesse escrito Designed by Fabrício Aftermath? Caraca, maluco. Qual jogo que eu gostaria de estar no nome ali e tal? Cara, eu acho que o Lisboa. O Lisboa, ele junta o meu gosto por jogo de tabuleiro, ele junta o meu gosto por história da humanidade. Eu gosto muito de estudar o passado. Eu sou um cara que gosta muito de estudar a evolução e a história das cidades. E por ser um tema totalmente ligado à arquitetura. A reconstrução de Lisboa foi um dos marcos importantes na história do mundo para a criação da... A perspectiva já existia. Ela vem desde Vitruvios, lá na Grécia Antiga. Mas o estudo da perspectiva do ponto de vista urbanístico, de planejamento urbano, foi o incêndio, o maremoto e o terremoto de Lisboa e a Revolução Francesa. São dois grandes marcos no urbanismo moderno. A gente tem o urbanismo lá em Roma, na criação de Roma, que era mais um urbanismo de infraestrutura urbana, distribuição de água, coleta de esgoto, como é que se separava uma água da outra, a água que podia ser reutilizada. Então, as águas que saíram das fontes que as pessoas bebiam ou lavavam roupa, elas caíam numa rede que iam para os banheiros, para os mictórios, para o pessoal poder fazer suas necessidades. Então, você tinha esse reaproveitamento da água. Então, o urbanismo como infraestrutura foi lá em Roma, mas o urbanismo moderno que a gente conhece é Lisboa. E depois, em conjunto também, a Revolução Francesa. Então, eu acho que eu gostaria muito de que fosse lá no Lisboa, porque eu tiraria a onda dentro da área de jogo de tabuleiro por ser um puta jogo e tiraria a onda na arquitetura também. Sacou? Eu como arquiteto falo, pô, sou arquiteto no jogo que eu fiz. Esse cidadão é dono de uma loja no Rio de Janeiro, mas não vou falar o nome dele, não. Mas ele mandou a seguinte pergunta. O respeito voltou? Ou ainda é cedo para saber? Isso é coisa de flamenguista que está boladinho, que já tomou duas derrotas no Campeonato Brasileiro e está querendo colocar o Vasco como favorito do Rio. Ah, o Vasco agora que é o primeiro time do Rio, para a gente se empolgar, para a gente achar que dá e depois morrer na praia. Cara, a verdade é o seguinte, eu não tenho roupa para ver o Vasco ganhar duas partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. Cara, deve ter uns oito a nove anos que o Vasco não começa o Campeonato Brasileiro com duas vitórias. E é isso. E o resto, vamos humilde fazendo nosso futebolzinho ali com nossos pernas de pau que a gente tem. Sacou? O mundo vai se render ao harmonismo. Anota aí. Beleza? E o respeito nunca acabou e nem foi embora. O respeito sempre existiu. A gente que deu uma moralzinha aí para uma galerinha que só é campeão de década em década a gente deu uma moralzinha para ele esse ano para ver se faz um ano perfeito. Por que algumas pessoas acham euros cansativos? Alguma dica para mudar isso? Cara, eu não discordo de quem usa, quem acha euro cansativo não. Pode, pode achar euro cansativo, não tem problema nenhum. Porque o euro ele parece trabalho, né? As ações que você faz ali, a jogatina, o gameplay que você desenvolve, parece que você está trabalhando. Então, tem alguns amigos meus que gostam de jogos euro, mas não as coisas mais suaves, que quando tem um euro mais pesado o cara vira e fala meu irmão, eu estou trabalhando. Esse euro aí é como se fosse para trabalhar, pô. Não vou trabalhar, não quero trabalhar. Então, não vou jogar. O que eu recomendo para você, não força nada, mas tenta introduzindo aos poucos. Pega os euros mais leves, por exemplo, o Viticulture é um euro leve e que você entra fortemente no mundo. Se você tiver no seu grupo alguém que goste de vinho, é mais fácil ainda levar essa pessoa para lá. Então, você pode chegar a desenvolver essa ideia aí. Bem, essa última pergunta, eu não coloquei ela por último, ela foi a última pergunta a ser feita mesmo e acho que ela é perfeita para finalizar. Ela conversa um pouco com as primeiras perguntas do programa e a gente precisa fechar o programa com esse tipo de assunto aqui para, não é que seja um assunto mais sério, né, mas que seja algo assim para a gente poder, pelo menos a galera que assiste o Aftermath, a gente poder se balizar como um pensamento aqui das pessoas que se gostam. Ele mandou a seguinte frase, ele mandou a seguinte pergunta, até quando iremos aturar falhas em produções e componentes defeituosos em jogos caros? Eu acho que essa foi uma das perguntas assim, não é uma pegada mais raivosa, sabe qual é? Não é uma pegada mais assim, porra, tô puto, tô bolado, sabe qual é? E jamais vou tirar a razão dele por qualquer que seja se ele estiver putão, se ele estiver de saco cheio. Mas eu penso o seguinte, a partir do momento que a palavra aturar entra na frase, o errado já sou eu. Se eu tô num relacionamento onde eu tenho que aturar uma outra pessoa, o culpado sou eu que ainda estou naquele relacionamento. Porque eu não tenho que aturar ela, aturar aquela pessoa que eu não tô me dando bem. Meta o pé, porra. A única coisa que eu penso que a gente tem que aturar é filho mais novo, que é dependente financeiro da gente e parente que você gosta muito e tem que aturar porque é teu parente e você gosta. Tirando isso, você não é obrigado a aturar nada, broide. Se não tá te fazendo bem, para de comprar jogo de tabuleiro. Esquece essa porra, maluco. Isso, eu tô fazendo o princípio que você botou aqui, ó, até quando iremos aturar falhas. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma crítica a seu aturar. Eu tô aqui num papo de brother falando pra você. Se você tem essa vibe de aturar, para, broide. Porque ele tá te fazendo mal. Pedrão, e o presidente propôs, mas é isso aí. Então, três coisas que você tem que aturar. Filho mais novo que é dependente, parente que você ama e presidente que os outros elegeram. É isso aí que você tem que aturar. O resto, meu irmão, não tem que aturar nada, maluco. Segue o baile, meu irmão. Segue o baile. Porra, tô comprando jogo, tô ficando puto quando o jogo vem zoado. Para de comprar jogo, mano. Ah, mas eu quero, porra, então tu não tá tão puto assim. Algum prazer você tem. Algum prazer você tem. Sacou? Então, fica a minha dica pra você aí, eu não vou falar seu nome, porque você não é apoiador do canal, eu não vou te expor sem saber que você quer ser exposto ou não. Mas você botar, aturar, é porque tu já chegou no limite, meu irmão. Pô, tu vai continuar no limite aí se estressando com uma editora ou com um produto que tá te enchendo o saco? Porra, mete o pé, meu irmão. Meu irmão, mete-lhe o pé. Mete-lhe o pé, mano. Mete-lhe o pé, mano. Vá embora, vá embora. Para de comprar jogo de tabuleiro caro. Sacou? Deixa o jogo sair, o jogo saiu, o primeiro print veio todo zoado, todo mundo reclamou? Porra, a editora vai prestar atenção, no próximo print vai vir certinho, acabou, cara. Acabou. esse é um exemplo de que já não tá mais fazendo bem pra saúde do cara comprar e jogar jogo de tabuleiro. Então você se distrai, bro, sai fora, mete o pé, para, desiste, não vou mais comprar jogo de tabuleiro, não vou mais querer saber esse mercado aonde entrega jogos caros com qualidade ruim. Porque isso não tá fazendo bem pra tua saúde. Sacou? Sacou? Mas tipo assim, eu não tô puto com você. Porque o cara vai falar, caraca, o Fabrício Escolachou, o maluco, o que o maluco falou a turar. Não, eu tô sendo teu brother falando pra você, meu irmão, pra tua saúde, para, irmão, qual foi o ano que teve, que foi isso? Eu não me lembro o ano, eu não me lembro o ano, né, se você está chegando agora, agora você vai descobrir que eu sou vascaína, mas todo mundo sabe que eu torço pro Vasco da Gama e que é meu time de coração. Mas, teve um ano, cara, entre esses rebaixamentos, indas e vindas, eu fui num Vasco e Botafogo, o Vasco com um time muito melhor do que o do Botafogo, o Vasco tava ganhando de 2 a 0, jogando bem pra cacete, tal, 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 jogando, jogando, fazendo, o Botafogo empatou. O gol de empate do Botafogo, isso foi no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, o gol de empate do Botafogo foi um chute despretencioso e o goleiro aceitou. Era numa época que o Vasco tocava de goleiro toda hora, até viu o Martins Silva, o Vasco trocava de goleiro toda hora, maluco. O cara, o maluco do Botafogo chutou lá de fora da área, o cara podia encaixar, botar pra escanteio, ele bateu roupa, voltou no pé do jogador do Botafogo e o cara fez o gol. Eu passei mal, eu quase enfartei na arquibancada. A minha vontade, sem sacanagem, eu entendi naquele momento o cara que invade o campo pra dar porrada em jogador. porque eu queria fazer aquilo, cara. Porque eu tava atrás do gol, olhando o jogo, 2x1 o Vasco. Caraca, o Vasco precisava ganhar. Eu acho que foi quando o Vasco foi rebaixado pela terceira vez. Porra, o Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa ganhar, 2x0, jogando bem e tal, não sei o quê. Aí, o goleiro pega, o goleiro, o maluco do Botafogo, chuta lá da casa do caralho. Pá! O jogador, o goleiro do Vasco, eu vi a bola vindo, eu vi a bola vindo. Aí eu fiquei olhando pro jogador, eu fiquei olhando pro goleiro e falei, esse filho da puta não vai fazer merda, né? Caraca, ele bateu a roupa, voltou no pé do maluco do Botafogo, 2x2 o jogo. Meu irmão, eu gritava, filho da puta, eu sentei, e fiquei sem ar, passando mal. O Rafael, que é o meu melhor amigo, que tá comendo todos os jogos, ele, caraca, biço, 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 calma, biço. E ele virou pra mim e falou, brother, pra tu ficar assim, vamos parar de vir nessa porra, cara. E parei, maluco. Parei. Parei, porque não tava me fazendo bem. Eu, com 30 porrada anos, ia ser o cara que invade campo, pra dar porrada em jogador. Com 30 anos na cara. Professor, dando aula. Imagina, vou dar aula no dia seguinte, todo mundo aí, professor, invade o gramado, hein. Então, me afastar me fez bem. Então, se você tá nesse nível, de que você tem que aturar, as editoras, com jogos de baixa qualidade, para, brother. Para, porque você tá ficando, você tá fazendo mal pra você, e você ainda tá gastando grana, maluco. Não paga pra passar mal, não, mano. É cilada, mano. Obrigada. Obrigada.